A proposta orçamentária de 2016 prevê despesas da ordem de 3 trilhões de reais para o ano que vem. Ela foi aprovada pela Comissão Mista Orçamentária nesta quarta-feira. Essa mesma comissão aprovou a manutenção do valor do programa Bolsa Família, proposto pelo governo federal, de 28 bilhões de reais. O orçamento foi elaborado prevendo o superávit primário de 24 bilhões de reais para o governo federal, valor que está previsto na LDO e de 6,5 bilhões para estados, distrito federal e municípios. A votação do parecer final da proposta está marcada para hoje. De Brasília, Leandro Alarcon.